Tô sentindo que nunca mais eu vou me dar mal Tô sentindo demais, que sou quase de paz Tô sentindo que já mudei meu final Tô sentindo demais, que sou quase de paz Tô sentindo demais, que sou quase de paz Tô sentindo demais, que sou quase de paz Se acabar, todo mundo vai gostar Estou sentindo, já mudei meu final Já mudei meu final Já mudei meu final E sei que agora vou ser feliz no final Sim, já mudei, mexe, mexe pra mim Vem, 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 vem dançar pra beber Vai dançar! Vai dançar! Oh, vai dançar! Vai, vai dançar! Oh, vai dançar! Vamos lá, continua! Vai dançar! Oh, vai dançar! Oh, vai dançar! Um você vai ter que se virar Só é preciso acreditar Pegue seu sonho no ar Pegue seu sonho no ar Todo mundo vai, todo mundo vai Todo mundo vai, todo mundo vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo vai, todo mundo vai A CIDADE NO BRASIL